A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você queria sempre que você virava um fuzil, né, irmão? Meu Deus! Caraca, mano! Temer demais, mano! Sempre ele, mano! Sempre ele! Deixa eu aqui, mano! Com boa raiva, mano! Quero desistirar também, mano! Nossa! Fica aqui, mano! Isso aqui, mano! Isso aqui, mano! A cabeça dele, isso aí! Meu anjo! Deixa eu te falar! Não é por nada não, mano! Meu amigo faz a contenção aí! Pode sentar aqui, fazendo favor? Deixa eu te falar! Você namora? Eu não! Sério? Só tá de toalhinha, hein! Eu tava tomando bem! Eu não sei nem o que tá acontecendo! Então, mano! Entrou um cara aí, tá ligado? Cara de cereal, mas pode ficar suave pra fazer sua proteção! Meu amigo ali não tem medo de nada, entendeu? Tá aqui pra fazer seu bem! Mas aí deixa eu te falar! Não! Cadê minhas amigas? Mas suas amigas só vai voltar pra cá quando estiver suave! Deixa eu te falar! Tranquilo, né? Se dá uma bagunçadinha aqui, mano! Tá! Certo! Só tá de toalha aí! Tô vendo a proteção, tá ligado? Vamos cair pra dentro, então? Pode pá? É isso mesmo? Então vambora! Deixa eu tirar a peça aqui! Caraca, mano! Demora do caralho! Tá roubando! Tá roubando! Eita cara! Tá ficando coma aqui, então! Eita aí! Calma aí, pai! Calma aí! Se eu vou colocar roubando aí já vai! Calma aí! Calma aí, mano! Calma aí! Calma aí! Eu tô aqui, mano! Calma aqui! Nossa, mano! Você tá de... Ah, mano! Você é louco ainda! Eu vou invadir! 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 Vamos aí! Vai no banheiro esse problema! Mano, vira jantelote! Tá correndo lá, mano! Vai logo! Meu Deus! Vai! 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 Irmão, namorá-me! Ah! Isso mesmo! Me namorou! Vai! Vai! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos atrás! Vai! 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 Encerra pra mim não! Vai! Cara feia do caramba! Vai! 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 Vai logo, irmão! Você tá me fingando? Vai logo! Vai! Agora você vai ver o seu talarico safado! Vai! Me mete o pé, irmão! Para! 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 É tudo isso, é tudo isso.